A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial para beneficiários nascidos em maio. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia pra você! Oi Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Essa nova etapa de liberação do auxílio emergencial contempla os nascidos em maio. Eles recebem hoje os recursos referentes à primeira parcela do benefício na conta poupança social digital e já podem utilizar os valores para o pagamento de boletos, pelo aplicativo Caixa Tem, também para compras na internet, além de poderem utilizar nas maquininhas que estão disponíveis em algumas lojas e mercados. Também recebem os benefícios, além dos nascidos em maio, outras 236 mil pessoas que tiveram novos cadastros aprovados. Entre esses novos beneficiários, recebem hoje o valor na poupança social digital os nascidos entre janeiro e maio, os que nasceram depois desse período devem aguardar o calendário normal dos próximos repasses. Todas as dúvidas dos beneficiários podem ser esclarecidas pelo telefone da Caixa 111 entre 7 horas da manhã e 10 horas da noite ou então pelo site auxílio.caixa.gov.br. É com você Renata. Perfeito Tiago, obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro.